Eu não te conheço, mas provavelmente a gente tem uma coisa em comum. Eu e você já pegamos o celular só pra ver as horas e acabamos engolidas pelo looping de coreografia, receita de bolo, fake news, o mundo tá acabando, fulano cancelado, fofoca do BBB, compra blusinha, mais coreografia, um pouco de skincare e fotos de gatinhos. E lá se foi uma hora que a gente nem levantou do sofá, mas tá exausta, ansiosa e levemente deprimida. A real é que o nosso cérebro não foi feito pra lidar com esse tanto de informação e estímulo que as redes sociais trazem. E a nossa saúde mental tem ido cada vez mais pro ralo. Será então que o único caminho é deletar tudo? Apagar perfil, tirar aplicativo do celular, fugir do mundo online? Ou existe algum jeito de manter a saúde mental em dia com esse excesso de informação que a gente recebe minuto a minuto? Meu nome é Bárbara e esse é o canal das Mina. Se inscreve e já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Dá pra manter a saúde mental em meio a tanta informação, rede social e tempo online? Continua por aqui que é disso que eu vou falar hoje. Você já ouviu falar em economia da atenção? É o nome que deram pra dizer que na era da informação a nossa atenção vale grana. Um turbilhão de conteúdos que chegam a cada segundo de todos os lados é impossível acompanhar tudo. Por isso, quem conseguiu nosso foco também tem a chance de levar a nossa curtida e o nosso dinheiro. No ambiente online, tudo é pensado milimetricamente pra você não se desconectar. As notificações servem como uma isca pra te puxar de volta pro celular toda vez que você tenta se afastar dele. Fora os botões de reação. Eles dizem pros algoritmos tudo aquilo que te comove, que te interessa, que te atrai. Quanto mais permanecemos nos aplicativos, mais eles acumulam dados sobre nós. E mais esses dados são usados pra mandar aquela oferta de blusinha irresistível. Mas além de estimular a gente a gastar dinheiro, eles também trazem um outro prejuízo. Somos soterrados por um excesso de informação e estímulos que, em geral, nos faz mal. Eu tinha muito isso de, realmente, cara, eu preciso dormir cedo. E aí olhar e contar quantas horas faltam pra eu acordar se eu for dormir agora. Eu também não vou conseguir dormir agora. Eu preciso ver aquele vídeo, aquela postagem. Eu desenvolvi muita insônia. Principalmente pelo advento dos vídeos mais curtos, os tweets, os limites de caráteres. Eles me faziam ver conteúdos mastigados também sempre incompletos. Então, eu tinha o desejo de ver coisas mais completas. Então, eu consumia mais conteúdos mastigados e mais e mais. Eu sentia muita dor de cabeça. Muita questão de falta de ar, assim. Realmente, como se eu estivesse sempre em pânico. Parecia que alguma coisa aconteceu e eu não sei o que era que ia acontecer. Mas era sempre essa sensação esquisita. É como se você tivesse saído de casa, mas a cada passo que você desse, alguém te empurrasse 50 folhetos com informações diferentes. Você vai pegando aquilo tudo e socando dentro da bolsa. Só que os folhetos têm chegado cada vez mais rápido e em maior número. E a bolsa, que é a nossa mente, não está suportando. Sem contar que às vezes você abre o TikTok só para ver umas dancinhas e é lembrada mais uma vez da desgraça do mundo. Essa falta de controle sobre qual será a próxima coisa que vai aparecer na tela nos adoece. Mas ela também é o que nos vicia. A sensação tem até a nome. Cassino das emoções. O Cassino das emoções é a dinâmica que faz você continuar rolando a tela no Twitter, no Instagram, no Facebook. Quando você precisava mesmo, era estar dormindo. O que nos mantém ali presos é a expectativa de que pode acontecer algo. Como a gente não sabe exatamente o quê, não tem como se preparar também, né? É aí que as redes sociais só confundem as nossas feridas. Tem pesquisa que confirma o que a gente sente. O uso delas diminui o nosso bem-estar e com certeza afeta demais a nossa autoestima. Eu descobri que o meu corpo era cheio de problemas que eu nem sabia que existiam, mas a internet tinha um nome para cada um deles, né? Então isso me fez perceber que eu estava perdendo o controle. Mas tá, então para recuperar o bem-estar, a solução é cancelar tudo. Bom, um dos criadores da realidade virtual, o cientista de computação Geron Lenier, diz que sim. O cara até escreveu um livro para te convencer a fazer isso. Ele diz que as redes sociais acabam com o livre-arbítrio, provocam emoções negativas, distortem a percepção da verdade e precarizam as profissões. E ainda diz que evita as redes sociais pela mesma razão que evita as drogas. Mas para a pós-doutônica em psiquiatria até o Apantano, esse não é o caminho. Soluções utópicas não adiantam. As pessoas não vão ficar sem isso. E vão procurar outros recursos muito semelhantes. Por quê? Porque é a forma de interação social, é a forma de regulação, a tecnologia permite isso e isso não vai sumir da vida da gente. Sem soluções utópicas, então, existe alguma forma de encontrar equilíbrio? Como se manter online e informado sem ter a saúde mental derretida? A gente tem que trazer para a consciência atos automáticos. Toda vez que eu quero saber uma informação, eu não procuro em redes sociais e eu sei os sites que eu vou em busca daquilo. Colocar mais consciência e intenção no nosso comportamento online é um caminho para não se deixar dominar pela internet. E reconhecer o que tem mais potencial de nos prejudicar também é importante. Se as redes sociais podem iniciar mais do que cigarro e bebida, não é fazendo um detox que a gente resolve o problema. Mas esse pode ser o primeiro passo para estabelecer uma vida digital mais equilibrada. Eu comecei em doses homeopáticas. Comecei apagando o meu Twitter. O Facebook e o Instagram foram o mais crítico para mim. Então, eu comecei pensando assim, cara, eu vou ficar um mês sem usar. Eu me vi muito mais intencional nas minhas relações, no meu estar presente e no vivenciar o tédio. Ao invés do tédio ser substituído por uma tela, ele é substituído por pensamentos, por reflexões. Eu comecei a me enxergar com muito mais carinho. Comecei a enxergar as pessoas com muito mais carinho. As pessoas lá fora, elas vivem. Independente da aparência delas, do número dos seguidores, elas estão lá existindo. Por que eu não posso fazer o mesmo, né? Nos Estados Unidos, já tem projeto de lei cobrando as empresas de tecnologia para terem mais cuidado com a nossa saúde mental. Acabar com o autoplay dos vídeos, com a rolagem infinita, são alguns dos pedidos para combater a dependência dos usuários. Ou seja, da gente, né amiga? Esse debate no Brasil ainda está longe de acontecer. Não dá para fiscalizar algo que ainda nem foi regulamentado. Já que estamos longe de achar uma solução coletiva para esse problema, até lá a gente vai focar no que é possível fazer individualmente. O que a gente tem que começar a fazer é se dar conta de como a gente funciona. A gente não precisa ter um cérebro de um tamanho diferente. O que a gente precisa agora é entender e aprender a lidar com os estímulos diferentes. Vale também a gente prestar atenção em como a gente usa as redes sociais. Porque se há um excesso, a gente também faz parte dele. Quando eu entro em rede social, eu até brinco primos, né? Aquele pessoal coloca, olha, meu prato hoje do almoço, essa é a minha sobremesa. Eu não sei o que eles pretendem com isso, né? Assim, é justamente pessoas falando, uau, que legal, fique feliz, coma bem. Por quê? Você não consegue ficar feliz sem o aval do outro. Talvez alguma coisa tenha de problema aí que você precise trabalhar. Ao passo que a gente tenta encontrar esse lugar de equilíbrio no meio desse tiroteio de like, algoritmo, crise de ansiedade e notícias como essa, os caras do Facebook, que ajudaram a criar esse problema, estão colocando 30 milhões no bolso vendendo iate e terreno virtual. É a lógica do capitalismo também prevalecendo no ambiente digital. Eles lucram enquanto a gente adoece e cai nas armadilhas do consumo. Eu já me livrei de 99% das coisas que eu comprei na internet e fiquei meio, não sei se é pra mim, mas aquele 1%. Veja bem, quem lucra com a sua ansiedade são as plataformas e não a gente. Asmina é só um veículo independente e nosso foco é produzir informação de qualidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, envie para as amigas e se puder, apoie o trabalho da revista Asmina. A gente depende das inscritas para seguir. E se você está decidida a escolher o que vale a pena seguir para manter a sua sanidade mental, fica a dica, siga Asmina. Um beijo e até a próxima.